Amém. 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 Manda uma namoridade, ribeira e chega thermico. E Deus vão nos conhece um coronavírus. Deusresseria todo nome. Você vai escrever um nome e vai escrever o bairro onde você mostra o bairro. Se você morre em outra cidade, 올�am-se em outra cidade, você vai escrever o seu nome em o nome para a sua cidade. Aí você me pergunta assim, vale, mas qual que é o nome da Maria do Carvalho, por que eu vou digitar a mensagem sem dúvida? Eu vou falar com a Maria do Carvalho. Bata vai dizer, e você vai ver que a gente me compara, para dar tempo que eu não vou digitar, ou pedir alguém para digitar na área, sei o zero, eu vou falar com a Maria do Carvalho. Zé Felipe, Paulo e do Arco. Zé Felipe, Paulo e do Arco. Só você que vai falar com a Maria do Carvalho. A Maria do Carvalho. Zé Felipe, Paulo e do Arco. Então, você que vem em casa, vai mandar a mensagem para esse número, 9185, Zé Felipe, Paulo e do Arco. E nós vamos alcançar nossa missa, mandar uma aloha para os servidores do Arco, de outras cidades. Amém? Ele nos consiga Nosso Filho Que as lágrimas Podem nos nós Mas O que o Padre vai falar hoje É muito importante para você Outras vezes eu fiz isso Mas eu não vou sair daqui fazendo Recomendar para você Que pudesse fazer o que ele Pessoa em mim Eu tenho certeza Que muitas pessoas Próximos a vocês Talvez não estão ouvindo Não precisar dessas palavras Por isso então Gostaria que você acompanhasse Muita atenção As palavras do Padre Hoje nós estamos cercando A memória do grande homem Chamada Santo Tomás de Aquino Repita-se Esse nome Santo Tomás de Aquino Considerado um dos maiores Pensadores da igreja Escreveu diversos livros Inclusive Ele escreveu um livro De nove livros Chamado Suma Teológica Nesse livro Suma Teológica Ele fala sobre diversas coisas E uma das coisas Que ele fala É sobre A graça de Deus Ele diz E Deus De Deus Que Deus Ele se levantou A mão As graças E todas as vezes Que nós começamos A orar Deus começa a enviar Graças Para nós No momento Que você começa A orar A Deus Começa A enviar No céu Graças E mesmo Para você Aí Você começa A se perguntar A palavra Toda vez Que eu oro Toda vez Que eu rezo Deus Manda graças Resposta Sim Toda oração Que você quiser Toda É a regressão Que a graça Que Deus Manda Então a oração É uma maneira De alcançar A graça De Deus E quando Você olha Deus Manda Amém Quem está comendo Diga bem Amém Aparece Com o caminho Uma coisa Deus Você começa A orar A Deus Começa A mandar A Jesus Mas é toda vez Que você começa A orar Que você quer Ser a benção Sinto ou não De bom De bom Veja A pergunta É assim Que Deus Manda a benção Nós não temos O que Deus Manda sim Cada oração Que você faz Representa Uma benção Que Deus Manda Mas Todas as vezes Que você Ora Que você Reza Você sente A benção Chegar Sim ou não Sim Sim Para todo o oração Que você Para todo o oração Você sente Você recebe Você recebe A benção De grande Sim Eu estou Percebendo Para você Que a melhor Resposta Que é E quando Chega Aquele dia Que você Entra A benção Não tem Resposta E quando Chega Aquele dia Que você É Sabe Que parece Que é A oração Então Nós Vamos perceber Que muitas Vezes Deus Manda A benção Só que Acontece Alguma coisa E a benção Chega A nós Deus Manda A benção Do céu Deus Manda Quantas Mães Mães Só que Muitas Mães 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 E que Acabam Rompando A sua bênção Será que Mães 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 Estão Vindo Que Provou Paz Será que Mães 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 Alguém Estreve Uma Mães Para Você E manda Correr Tinha Correr A Carta Ação Você Viu Mandar Só que A Carta Não Chegou Você Viu Uma Mães Só que A Mães Não Chegou Por que A Mãe A Mãe Não Chegou Será que É porque A Mãe A Carta Talvez Não Talvez O problema Não Seja A Carta A Carta Talvez A Carta É porque A Bíblia Está se perdendo No caminho Aí você fala Vossa Pai do mundo E falar Cristo Quer dizer Que as bênçãos De Deus Podem se perder No caminho Resposta Ó Deus Muitas vezes Vem a Deus Para passar Para o curso Deus Te dá A Graça Que a justiça Passa Muitas vezes Vem a Deus A Graça Que era Estava O sonho Deus Te dá A Graça Mas A Sua Não se quer A Graça O Evangelho Queria nos dizer As três Principais Casas Pelas Quais A bênção Que Deus Manda Não chega A bênção Eu quero Só Que nós Viremos Deixar Isso acontecer Vamos Fazer Que Poder Viremos Dizer O esforço Do mundo Espiritual A primeira Coisa Que acontece É que Você Começa A orar Ou Rezar Primeiro Então Você Diga Primeiro Você Quando Você Reza O coração Só Deus Céu Agir O coração De Deus Que Deus Envia Uma Vem Só que A sequela Precisa Chegar Até Você Só Que Muitas Vezes Essa bênção Ela É Desviada Deus Então Nós Vamos Subir A Or Por Que Muitas Vezes Vezes Que Deus Mandou Para Você Não Chegar A Vezes E Nós Nós Vamos Vezes Para O Evangelho Eu Quero Fazer A Capitação Do Evangelho Que O Evangelho É Palavra E Eu Quero Parar A Vezes Que Também Revenecer Todos O Presente De Deus O Evangelho Vezes Assim Havia Um Semeador Este Semeador Saiu Para Semeador Mas Sofri Quem Semeador Deus Como Somás Deus Quem É O Semeador Ele Quem É O Semeador Ele Ele Saiu A Semeador O que é Semeador É Jogar Semente Que Semente É Essa São As Vezes Deus Ele É Como Semeador Ele É Como Alí Que Está Jogando Vezes Por Todos Os Lugares Da Terra São As Vezes Diz Que Deus Mais Espaz É Jogar Vezes Mas Deus Ele Teve Eu Não Pode Ficar Até Lula Vá Vezes Ele Tem Alguém Vezes Vezes Eu Outros Vezes Vezes Seguem Algumas Vezes Saí Aonde? No Meio Do Caminho No Meio Vezes Vezes Próximos Vezes 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 Réss Logo que essas sementes elas voltaram Mas quando essas sementes não tinham raiz Quando teve o sol, a raiz, as sementes se secou e morreu E onde as sementes caíram no meio dos espinhos Quando essas sementes começaram a crescer, esses sementes subundaram e a semente morreu E onde as sementes caíram no meio dos espinhos A semente caíram no meio dos espinhos A semente caíram no meio dos espinhos A segunda semente caíram no meio dos espinhos A terceira semente caíram no meio dos espinhos E a raiz caíram no meio dos espinhos Olha só, o que representa a semente que caíram no meio dos espinhos Representa aquele tipo de pessoa Que recebe a bênção de Deus Só que a bênção de Deus Ela não foi recebida completamente pela pessoa Que a bênção de Deus E a raiz caíram no meio dos espinhos E a raiz caíram no meio dos espinhos Porque o Diabo roubou a bênção de Deus Fala, como que Diabo pode graduar a bênção de diversas bênçãos? A primeira bandeira que o Diabo roubou a sua bênção é colocando tudo em Deus Então você vem na igreja e participa de um evento de oração E de repente você recebe uma palavra Quem está falando com uma pessoa Com um problema que você sente que a bênção Isso é coincidência O Pai está chutando e aceitou em você A dúvida que vem com as bandeiras predilectas Que me limitizam para roubar sua bênção Deus fala uma promessa para você Eu vou conseguir a você a sua graça Aí você vai começar Será que Deus vai conversar? Será que vou casar? Será que é possível ter filho? Será que é possível passar nessa prova? Será ou não? Será Esse será Chame uma vez em Deus Você não pode duvidar Você tem que acreditar Um pouco no seu coração Porque é tudo que você acredita Que você é uma nossa cabeça Porque senão Deus vai ficar mudando bênção E o inimigo vai ficar mudando A sua cabeça Peso na sua saúde Peso no seu casamento Outra coisa que tem inimigo O que você tem Outra coisa que tem inimigo Toda pessoa que está tudo em frente E através da ilícita Ele vai ficar mudando Aquele que você tem Tem muitas pessoas que conseguem preser o emprego muito bom E muitas vezes o inimigo confundam os irmãos daquela pessoa E eles começam a sentir tanto em pé É aquela pessoa perto do emprego Perto da cabeça Por causa do emprego Então querido, não deixe passarinhos com reprimação Se cura, apropria-se da sua cabeça O pastor de Deus que viveu Segunda vontade para ele A semente que cai Em terreno pervergoso A semente cai em segunda pedra E aí quando a semente começa a provar Ela não tem raiz, ela morre O que representa isso? A segunda maneira pela qual as suas pensas são roubadas É pela circunstância A sua inconstância Desvia a bênção de você Para eu não vou entender o mesmo mais claro Para você receber a bênção de Deus Para você receber a bênção de Deus A bênção de Deus E você receber a bênção de Deus E para Então é como essa semente que não tem raiz Ela começa a secar Ela não consegue se atropular Pessoas artificiais Que vivem em Deus E não consegue se atropular Só que nunca Vamos dizer assim Cantar as suas belezas, as palavras As suas músicas Não é um prato A vida dela Cristão sem raiz A pessoa negar Só que a pessoa é um mundo de vida Porque você não tem constância Você não é constante De manhã você quer evitar Que vida você quer De onde você tem isso Você não quer Deus Você não quer Deus pela fala Isso está roubando a sua bênção Você não está mais servendo Mas você está deixando de ganhar Muitas bênçãos Porque você não é constante na igreja Porque você não tomou A decisão fundamental De seguir Jesus Cristo E nem mais Então você quer dizer que você não está fazendo a palavra As suas bênçãos são roubadas A essa tanta distância Você quer que veja Só de vez em quando Dificilmente vai dizer que a gente Você quer que veja Só de vez em quando Dificilmente vai dizer que a gente Deus quer dar a bênção A quem é questionado A quem vive um dia A quem descansa A quem rege A quem morre Incluso com amor A quem descansa E a terceira causa Pela qual as suas bênçãos são roubadas Essa talvez seja a mais comum É representar o dança Que caiu e desculpas O que eles são os espíritos O que eles são os espíritos São os problemas As preocupações As amústias A busca de riqueza Que Deus te trazia a existência Deus muda São casas Deus não dá a mesma pra você Só que quando Deus Não dá a mesma pra você A sua vida está cheia de espíritos Você está cheia de problema Você está cheia de preocupação Você está cheia de misura Você está cheia de dança Você está cheia de desejos Sexuais Então o que que acontece Esse seu desejo Pelas coisas do mundo Essas suas preocupações Elas confocam a bênção de Deus Quantas vezes A bênção de Deus se focar Assim que você saiu da igreja Você vinha aqui na igreja Você recebe a palavra de Deus Você sai aqui com uma alegria O que é que chega O seu trabalho A sua casa Você já começa a preocupar Como o meu Deus É muito difícil Como o meu Deus É muito obrigado Como o meu Deus É muito obrigado Como o meu Deus É muito difícil Oh meu Deus E é muito importante E as preocupações Estão amizando a sua bênção Até que você perde a bênção Preocupação exagerada É uma maneira De perder a bênção de Deus Para você receber muitas vezes Você não pode adiantar Para não preocupar Você não pode adiantar Para não agitar Porque a sua agitação Ela joga a cabeça O que Deus trabalha Pessoas estudadas Pessoas que só rezem Para pedir dinheiro Pessoas que só rezem Para pedir dinheiro Para pedir casa Você não pode ser assim Querido Você tem que pensar Em coisas maiores Você tem que pensar Em coisas grandes Deixar de qualquer lado Os brindos materiais Você só lembra Quando o seu ponto Está vazio Você só tem que rezar Quando a sua vida Está passando por dificuldade E as suas dificuldades Vão atribuindo As suas dificuldades Vão agachapando A bênção de Deus O que mesmo que existe Deus é libertando a bênção Só que as suas preocupações Com isso Elas foram afundando Elas foram fechando A bênção de Deus Então Ao invés de viver preocupado Confia Em seu Deus E Ele te escuta E Ele te consegue Desde quando você Começa a pensar Que Deus te vai estar Confia Confia E a última Situação É a régua Da seguinte A iluminação A semente da linda É uma terra boa E Deus Que terra boa É essa parte São pessoas Que vivem na igreja São pessoas Que se colocam em coração Que não estão Aprecados A coisas materiais Que não estão Preocupados Exageradamente São pessoas Que vivem na igreja São pessoas Que é dominada São santos Não tem o nosso Abôr com o vento Eu quero Hoje Eu quero Hoje Hoje Eu vou O Senhor Eu não tenho No corpo Hoje O resto Eu começo Eu não começo Eu começo Eu começo Eu começo Eu começo São pessoas São pessoas De constância São pessoas Que tem raiz São pessoas Que se aprofundam A igreja São pessoas Que abram O seu coração São pessoas Que plantam O meu pé E eu começo Eu começo A vida A vida Dessa pessoa É cheia De bênção Se você Tem alguém Perto de você Recebe A bênção Ao invés De ficar Tão De inveja Aprende Abre 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 O rei de Deus tem muitas, 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 muitas bênçãos para você O rei deseja de todas elas Que você possa amar com o santo povo E ser feliz de verdade com a sua família Com os seus amigos vivendo plenamente na presença de Deus Que a bênção seja um recarque de você Que ninguém possa louvar Louvado seja o nosso Senhor Jesus